Então aí a chegada a Coribe, né? Botaram um monumentão aí danado, hein? Aí dividiram a pista, ficou muito bonito, né? Então aqui, ó, como eu falei, já é BR-135, novo 400 e 3, né? Que os caras... Aqui eu tenho que pegar a minha direita, aí, ó, Vila Nova-Coucos Então tá, não passa não Coribe tá pra lá, ó